A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Jesus está fazendo um discurso de consolação para os discípulos. Na noite da quinta-feira santa, depois que ele instituiu a Eucaristia, antes de ser preso, ele os consola, ele os conforta, dizendo que eles não ficariam órfãos, que eles não seriam abandonados. Prepara, porque no dia seguinte ia acontecer o pior. A sua morte, como o Senhor falou anteontem, da saudade. E a saudade pode gerar em nós tristeza ou alegria. A saudade gera em nós uma tristeza quando a gente não tem mais a presença, só a ausência. Mas gera em nós uma alegria quando nós temos a presença da ausência. quer dizer, fisicamente não vai estar mais, mas a força que se sente, que vem do alto, vai revestir de coragem, de alegria, de entusiasmo. ontem, ele terminou falando da verdade plena. Porque a verdade é absoluta, a verdade é plena, é total. Não existem meias verdades. Duas meias verdades formam uma mentira. Então, a verdade, ela é inteira, plena, total, não é verdade. Então, Jesus termina esse discurso, quando ele falou desse negócio de pouco de tempo, me vereis, mas um pouco não me vereis e tal. Então, ele acabou o discurso, mas o grupo dos apóstolos ficou cochichando. O que é isso? Que negócio é esse pouco de tempo, outro pouco de tempo? Nós não estamos entendendo o que ele está querendo dizer com isso. Então, Jesus esclarece mais ainda que é preciso que passe por aquele momento. E esse pouco de tempo não me vereis significa, em primeiro lugar, aqueles dias da paixão. Aquela noite, ele seria preso, condenado, outro dia morto, sepultado e não teria mais a presença dele até a ressurreição. Ficou fora. Mas também significa esse período da Páscoa, quando ele apareceu, desapareceu, de vez em quando vinha com os apóstolos, a Madalena, como diz assim, que esse pouco de tempo e o outro pouco de tempo quer dizer da sua vinda ao mundo e da sua segunda vinda que ainda vai acontecer. caminhamos na fé, mas Jesus é o nosso destino, é a nossa meta. O veremos depois na plenitude da glória. A WebTV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização ス E aí aqui na Globo ह